E aí galera, hoje começa o vídeo e eu fiquei muito tempo de você postar vídeo porque é porque eu fiquei com um monte de trabalho para fazer. Eu vou cortar aqui só um minuto, Pelo amor de Deus, eu acho que ela tá morta, desculpa aí pela BAFTA. Não, não existe, nem vou cortar. E hoje galera, como vocês podem ver no título, é como fazer o bug, como é meu? Como fazer? O bug das caves infinitas com facecam, com facecam. Nem dá para ver meus olhos. Então bora lá. Óbvio que eu tô de máscara, não vou mostrar meu rosto. Tu vem aqui em visuais, acessor vídeo abacaxi. Ah mano, já volto. Ai galera, vocês podem ver aqui ó, pera. Vocês podem ver aqui ó, eu venho aqui que eu tô com 75 best coins. Aqui ó, vídeo não disponível. E onde que eu venho? Eu venho aqui, vou pegar bem esprezinho aqui. Seleciona a AMP e a AK-47. Volta, vem em caixas, visuais. Não, pera, fiz errado. Bom, você seleciona a AMP e a AK-47. E a M4. Você volta e vai. Já volta galera. Galera, voltei aqui porque não era aquele bug. Aquele bug era de mal, tem bom assim. Então, é outro bug aqui. Tu entra no box track, óbvio. Blank mais, ganho de tiro. E fica alguns minutos aqui, matando os caras. Tchau. 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 Blank mais. Tchau, muito não vai, gente. Tchau, muito melhor digamos é sobre isso. Depois que tu fez isso tudo, tu vem, nossa, onde tu vem mesmo? Tu vem aqui ó, tu volta. Nossa, tô jogando aqui na parte. Tu volta, vem loja, caixas visuais, depois de abrir caixa. Vem aqui Volta a fechar o vídeo Pronto galera, beleza É claro que alguns anúncios não vai estar isso Mas esse pelo menos foi Aqui Ontem Eu tinha zero coins Zero coins Eu fiquei duas horas E ganhei setenta e nove Agora setenta e cinco Agora tenho oitenta Eu sei que essa é a distância Mas eu Eu vou para oitenta Mais uma vez desculpa aí Pela minha coisa aí Sei que essa máscara é muito feia Mas tem como né Não vou mostrar a minha cara Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou Meu Deus do céu Eu vou para oitenta E aí Eu vou para oitenta E aí E aí Fala que fez em um bolão, bolão que fez em um...